Fala aí rapazada, seja bem-vindo a mais um vídeo para quem não me conhece, eu sou o Carlos e assim ó, como vocês estão vendo na terra minha, hoje nós já estamos fazendo um vídeo de peki ou peki, então já vai chegando deixando o dedo no like, inscrevendo no canal que nós já estamos fazendo o impossível para tirar o vinho sujo, o impossível mesmo, então se vocês querem ver nós tirando o vinho sujo, já deixa deixando o dedo no like, se inscrevendo no canal, e agora bora aqui ó, E aí rapazada, tem esse primeiro pack aqui é 106 mais, mas eu vou deixar para depois quando eu abrir esse pack aqui ó, aí, aqui ó, 200 com a spawn garantido, aí aqui mais um jogador 102 mais, garantido também, Mais 200, impulso, garantido, mais um jogador 103 mais, Uh, boa, 104, não foi nem 103, aí é bom pô, 104, zagueirozinho, pra viver ainda, mais 300 mil coins, e por último, o toque, Agora que nós vai estar esgotando aqui o Bernardo Silva, tamo perto aqui de acabar, tamo perto pô, depois é o Tio Manny, aí, só bora, ó Bernardo Silva, português, meio campista do Master City, quem é? E é o Bernardo Silva! Só tem esses caras aí pô, falta só mais 3, pra nós estar esgotando, e ganhar o Lampberry, bora lá, agora vai ver o Vinícius Júnior, agora vai ver o Vinícius Júnior, Eu tenho certeza que nesse pack aqui Vai ver o Vinícius Júnior Vai ver o Vinícius Júnior Bora lá, bora lá, bora lá Vou até fechar os olhos Fechar os olhos, vou abrir Vou abrir Ah, até de brincadeira Ingradena E ainda do Caraca, do Viver, pô, o Gomes, pô Quem gosta, pás Ó, rapaziada Daqui a pouco eu vou tá entrando na minha outra conta Aqui também, é, pá Nós tá girando então Só bora Aqui, agora eu vou tá girando esses últimos Packs, mas, pô, o pack do Gomes Passa, era o Vinícius Júnior que tinha que ver Mas eu vim aqui, pô Aqui não, aqui é um jogador 103 Mas Só vai vir Vai, 103, bora lá 103 Tentei se empolgar, mas veio uma bosta Agora aqui O 106 que vai vir o Vinícius Júnior Nem sei se tem nesse pack, mas eu acho que tem Vamos Tá deixando Esse atacante aí Ah, né Porque eu Eu gosto dele Aquela vai tirar o Muziala Ou um David Ou um Um Alisson Ou até mesmo Um Um Alexandro Ah, nós vai tá tirando Tomara que nós tirem um desses Mas, mas eu acho que vai ser um 106 106 Vai Vai lá Telão Da Alemanha Meu campista do Borussia Dortmund O nome do cara É, acabou aqui Vou tá Vou tá girando mais aqui não Só tô vendo aqui O que que nós pode tá fazendo aqui Eu não queria dar todo o meu jogo deles não Nem quero dar o Sérgio Holmes também Sejamos é lenda Lenda, lenda, lenda Ó, eu vou tá botando ele aqui pra vender esse jogador Pra também tirar umas coins aqui E completar nossos 100 milhões Que falta bem pouco Agora Agora é isso Ó, rapaziada Entrei na minha outra conta aqui Então Nós vai tá Vendo ela, pô Como O que que nós vai ganhar Vamos tá entrando aqui no vento do CL Logo de cá Já vai aparecer Não, é Pra nós resgatar um jogador 103+, Não, é Pra resgatar o jogador 103+, Desse Progresso aqui Quando tá Acabar nessa parte Acabar essa partida aqui, rapaziada E Eu vou tá Voltando no vídeo com vocês Aqui, ó Analisando E Nós vai tá resgatando aqui o Vinicius Jr Bora lá Ó, rapaziada Voltei aqui Agora pra nós tá resgatando aqui o Vinicius Jr Bora lá Brasileiro Ponta direita Não, cara Rodrigo Meu Deus Pô Podia ser Poxa Meu Deus Podia ser o O Ponta esquerda Pô Vinicius Jr Do Real Madrid Também Pô Só faltou isso PD Pô PE Quer dizer PE Se fosse PE Pô Já era Tava ganhando Tidácia Agora Agora Vai tá Resgatando Essas coisas Aqui, rapaziada Mas ainda Nas três Seances Pra ganhar O Vinicius Jr Vamos ver Vamos ver aí Vamos tá pegando O Onaná Lenda Goleiro O Onaná O Nananá O Nananá O Tá entrando aqui No mercado Vamos analisar aqui Os caras que nós tem Aí o cara Que eu peguei Que não teve como Vocês ver aí Foi bem rápido Que eu criei Tá ligado Mas por isso E ele é Inegociável Isso que é foda Isso que é foda Pô Que eu tinha que ser Inegociável Inegociável Bora lá Vinicius Jr Vinicius Jr Vinicius Jr Vinicius Jr Vem vini Vem vini Vem vini Lá vai Terão Português Do livre Ponto Escrevida É o Jogo J Tá Meu Deus Cara Mas de boa É uma Ótima cartinha Querendo ou não Vamos tá vendo Se dá pra vender Aqui Diogo J Mas Cadê Perdi o Diogo J Passa tudo muito cego Aqui Achei aqui Diogo J Inegociável É Infelizmente Não dá pra vender Nem pra comprar É Inegociável Agora vamos tá resgatando o jogador 103 aqui ó Lá vem 103 mesmo E agora por último Vamos resgatar aqui um jogador 106 Vamos tá indo lá no mercado comprar uma cartinha Uma cartinha Comprar alguma cartinha 103 né E vamos tá analisando já esse pega aqui Que não é meu não Pra ver Vai encerrar o vídeo Pô Encerrar o vídeo ganhando um 106 Vinícius Júnior Não 109 Pô Vai vir o Vinícius Júnior Ordem por posição mais barato É Vamos tá comprando Segure ele aqui mesmo Ah Vou abaixar não Posse Por mais que tenha bastante gente Vou tá Comprando ele pelo preço Menor e se vai Mais alto Semana vai ficar esperando em vídeo Aqui agora eu só tenho que tirar o governo Da Dos titulares aqui do meu time O governo de mais de 2 metros De altura Por isso que eu tô com ele no time E Ele é bom Ele é muito bom Que eu Serve 2023 2022 2023 2023 2023 2023 Quem diria Lá vem Bora lá Coreia do Sul Zagueiro Do Nápoles Que me Ok Tchau Sei lá Amizinho difícil de falar do cara Aqui ó Que Me Tchau E Ó Eu acho que eu vou tá fazendo a última troca Só pra encerrar o vídeo Com vocês Pra Encerrar com O O vídeo com chave de ouro Então Chave de ouro não né Porque nós já tô vindo sujando Mas Ah Ficou Nós ganhou bastante jogador Não dá pra Vender ele Vamos tá contratando Um jogador aqui Pô É 106 Vamos tá tirando o Sérgio Ramos Lógico Também Tudo isso pra tirar um 108 Mas Aí é foda Tudo isso Pra tirar um 108 Bora lá Pô Aqui ó 106 Ah Tá de brincadeira Oxi Vai Ó A parada Deu uma bugada Passar aqui Pra perreta Porra O bagulho Tava querendo Tava digitando O bagulho Tava saindo Sou muito bom Esqueci Do bagulho Do Do UCL Pô Agora foi Já foi E agora é só Comprar Que o Darvin Nunes Aqui Vai comprando Darvin Nunes Pum Darvin Nunes Que eu Que não é uma boa Cartinha não Não gosto Pô Por causa Das fita É muito ruim As cartinhas dele Eu prefiro Roberto Fermeno Do que De vez Ele Bora lá Último telão Pra encerrar O vídeo Com chave de ouro Vindo O Lionel Messi Vai vir o Lionel Messi E vamos aí Vê quem vem Lá vem Ó Da Orlando Zagueiro Dubai De Munique É logo Sabe Mais Que é Delete 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 O preço Tá bacana Dá pra nós vender Nós vai Vocurar Bastante Tá ligado Nós Gastou 2 milhões E pouco Pra tá ganhando Um de 9 milhões E pouco Também Vamos tá botando Ele aqui Pra vender E o vídeo Foi mais ou menos Esse rapaz Eu vou tá deixando O vídeo Por aqui Se vocês gostou Já vai deixando O dedo no like Se inscreva no canal Tamo junto Pra quem gosta Desses vídeos Deixa o like Tamo junto Valeu É nóis E fui